Hoje vamos reconhecer o filho do Homem-Aranha Miles Morales e do Aqué-Aranha no Minecraft! Fica até o Flávio do Verde pra você não perder nada! Ai, tá bom! Eu acho que meu pai e minha mãe estão por ali na frente! Eu vou encontrar com eles e vou fazer uma surpresa! Eles falaram que eu não tava pronto, mas eu tô pronto sim! E a partir de hoje, eu sou o Homem-Aranha e até fiz meu uniforme caseiro! Ai, eu achei que ficou legal! Acho que eu coloquei aqui a máscara! Beleza! Como eles não deixaram nenhum uniforme lá pra eu fazer, né? Eu tive que fazer o mais clássico mesmo! Eu coloquei essa máscara, aí eu peguei esse óculos e acho que vai ficar maneiro! Calma, deixa eu colocar o óculos! Aí! Agora, eu sou o Homem-Aranha novo! Eu sou o Bebê-Aranha? Eu sou o Garoto-Aranha? Não sei! Eu sou o Homem-Aranha! Eu virei Homem-Aranha! Tá, tudo bem! Desde que eu nasci, já tenho habilidade de aranha! Então, eu sou o Homem-Aranha, mas eu só que eu não tava pronto! Mas eu tenho certeza que eu tô pronto! Então, eu treinei muito! Tá, agora eu só tenho que achar onde que eles estão! Vai, teia! Beleza! Tá, onde é que eles estão? Eles estão ali, ó! Eles estão indo pra uma missão! Tá, eu vou chegar lá e vou fazer surpresa pra eles! Vai, teia! Beleza! Oi, mãe! Oi, pai! Oi, cheguei! O que você tá fazendo aqui, filho? Tô fazendo aqui! Eu vim aqui pra fazer a missão com vocês! E esse traje aí que... Não, ô, Zunco! Ah, eu fiz um em casa! Gostaram? Então, acho que não é apropriado pra um herói! É, meu foi melhor, mas tá legal! Não, mas o seu não, não! Ah, o meu caseiro foi... Não, não, não! Você deixava a calça mostrando o joelho! Ah, não, mas a minha calça... Não, deixa quieto! Minha roupa é o caseiro, muito bem! Tá, mas vou tentar não, filho! Não vai ficar aqui! Ah, não! Deixa eu participar com vocês! Eu quero participar com ele! Eu vou me arremendo, hein? Não, não são muito perigosas! A gente acha que você não tá pronto ainda! Eu tô pronto! Olha o que eu consigo fazer! Inês! Vai ter! Ah! Ai, meu Deus! Deu certo, deu certo! Consegui, consegui! Ah, eu deixava... É, normal pra ele cair! Ai! É, normal! Ai, está de boa! Eu tô aprendendo ainda! Eu não sei mexer muito bem! É, você... Ainda bem que ele tem poderes! É! É, tem poderes em casa! Olha, a gente não pode te levar agora porque o vilão que tá solto por aí é muito perigoso! O que 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 tem? Eu acabo com ele! Não, filho! Você não acaba com ele! Com o óculosinho, com o óculosinho! É, lógico! Olha que é! Eu peguei o óculos na sua gaveta! Miles! Ah, sacola! Ah, tá bom! Tá! Ele vai! Ele vai ficar seguindo a gente de todas as formas! Eu conheço ele! Ele gostou! Não, eu! Se eu falar não, ele vai seguir a gente! Então deixa! Ah, ele puxou você, né? Ah, com toda certeza! Eu sei como que ele... O que que a gente vai enfrentar agora é o Venom? Ah, prepara aí, garoto! Não, é o Doente Verde! Doente Verde! Ixi, sei que pode ser com vocês! Ah, vai lá! Esplosou essa! Precorado aí! Ele tá explodindo tudo? Aham! Ah, ferrou! Ele tá lá na frente? Vamos lá! Ai, meu Deus! Vaiteia! Ah, eu treinei muito, papai e mamãe! Ah, eu treinei na frente! Oi! E aí, doente? Ai, aranha! Vocês chegaram! Ah, é! Homens, aranhas e mulheres aranhas! Nossa, ele tá explodindo tudo isso daí! E aí, o veneno! É agora, de novo! Minha vingança! Ai, é assim... Vai, acaba com ele que você pode deixar tudo mais! A vingança nunca é plena! Matar a minha venena! Oh, doente Verde! Volta pra você! Você, você e eu! Oente Verde! Ah, para aí! Ah, saque doente Verde! Ai, cara, ele tá aqui de novo! Ah, aí tá! E aí, pequeno! Ah, é o seguinte! Tira o tal, cuidado, tá? O quê? Peguei ele, pai! Não, eu peguei ele! Ai, eu peguei ele! Calma aí! Desça, peguei ele! Você vai ter minha pressa, cara! Eu não sei o que ele... Ai! Não, ai! Ele tem poderes... Ai, ele tá com a caralho escutado! Eu também, filho! Toma cuidado! Trouxe uma criança pra batalha, Homem-Aranha! Sim, exatamente! E é nosso filho! Ele é muito mais inteligente do que você pensa! Ah, mas... Ah, é! E eu sou o Homem-Aranha! É porque você depende de tudo! Calma, deixa eu ver como que eu posso pensar nele! Ah, Bebê-Aranha? Pode ser? Ih, Bebê-Aranha! Toma cuidado! É, Homem-Aranha! Ah, não, mas você é uma criança! Criança-Aranha! Pode ser, agora tá bom, sim! Eu vou acabar com você, cabeça do seu dedo! A gente tem que pegar o nosso planador dele! Ai, ai! Então você toma as mãos e meia, papai! Vem cá, aqui pra baixo! Eu entendi! Contei! É o planador dele, mas... Seguinte, pai! Vem pra cá! Ah! Aí! Consegui! Agora dá pra acabar com ele! Se desfila o planador! É! Acabou, vem logo! Vem, filho! Pai, papai! Eu fico na mão com você! Aranhas insuportáveis! Seguinte, pai! Você tem que me ensinar aquela habilidade sua! Ai, ai! A galera, cuidado! Aquela habilidade de choque! Tá bom! Bem fácil! Como que faz? Senta que você é forte! Eu não consigo! Será que eu tenho essa habilidade também igual ao Sepa? Tenho, essa você é meu filho! Ai, ai! Toma cuidado! Agora, agora, de brincadeira! Eu também! Ai, ferrou! Ai, eu acho que se a gente prender essa habilidade vai dar tudo certo! Ai, ferrou! Crê, vamos fazer o seguinte! Calma, vamos ver, só um pouquinho! Mas esse... Ai, precisa acabar lá que ele vai se pichar embora! Não aguenta o que que mais não! Ô, bichão! Chega! Senta não! Senta não! Senta não! Senta não com ele! Eu vou acabar com todos os ame-aranhas que der! Você não vai! Uou! Caraca, pai! Essa habilidade de choque é muito da hora! Só voltou a acertar, ame-aranha! Vamos! Filhote, eu também! Já que você é meu filho! Você deve ter alguns poderes de correio! Ai, eu tentei há muito tempo! Não consegui! Ele puxou mais a minha, né, Miles? Ah, a mamãe é da hora! Ah! É! Sim! Quer saber? Eu vou tentar! Eu fico intangível também, não esqueça disso! Invisível, né? Ah, da hora! Ai, calma! Ó, eu vou tentar, pai! Eu vou tentar! Eu não sei se eu vou conseguir! Não sei se eu vou tentar! Eu vou tentar! Treinar na rua, né? Já chega! Já viu! E toma essa! Moça! Pai, eu consegui! Ah, boa! Onde é isso? Prendi! Prendi! Ai! Prendi! Caraca! Eu consigo também fazer, pai! A desculpa! A desculpa é você querer! Chega em perto! Ai, calma! Chega em perto! Toma! Prendi! Pega ele! Prendi! Tá com medinho agora ou não é de vez? Esse doente de vez é diferente! O nosso doente de vez era um monstro! Não! Ele é diferente porque ele não é daqui! Ah! Pera aí! Igual você, mamãe? Exatamente! Ele é de outro multiverso aranha! E ele é do multiverso onde tem três aranhas! E tá uma loucura lá! E a mamãe não gosta muito dele por um motivo específico! Ah! Entendi! Não acho que ele é bem estranho! Ó, é papia e capão, mas... Ele meio que acabou com uma Gwen de um multiverso aí! Sério, sábado? Ah! Ai! Fui! Tá bom! Vamos ver aranhas! Ah! Você vai ser preso! Ah! Vamos ver aranhas! Quer saber? Eu vou jogar ele lá pro espaço! Tem elétrica! Peguei! Ah! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Ah! Vem pra cá! Joguei! Joguei lá longe! Vem pra cá! Será que ele caiu lá embaixo? A gente quer que caia aqui! Aí, pega o planilho de novo, papai! Ele tá fugindo! Menina, você pode usar aquilo de novo! Eu vou voltar! Não vai voltar com ele! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Filho, deixa que a mamãe agora... Ah! Acabou os prédios! Acabou os prédios! O problema! Ferrou! Por isso que a gente mora em Nova York! Ele foi embora! Ele foi pra lá! Deixa ele, filho! Deixa ele? Ele é o Duinte Verde! Tá, a mamãe tem os aparelhos! O que eu não posso ter? Aparelhos? Que aparelhos? É o... O relógio lá de... Ah! Eu não me dei relógio! Tá lá em casa! O que? Eu não tenho! Ah! Por que eu não tenho esse negócio? Isso aí, ué! Ah! Isso aí eu não tenho, não! Eu tenho... Ah! Eu tenho muitas coisas! Eu já ia ficar muito bravo! Não, não! Aí, galera! Já mandei ele pra dimensão dele! Mamãe, cuidado! Tem um prédio! Não tem prédio! Ah! Ela é boa! Ela pousou e eu caí no chão! Eu pousei no... No poste! Mas enfim! Aí, bate aí! Você vai... Aí! Eu não pudei! Tá vendo? É! A gente vai ter que melhorar essa sua armadura! O quê? Ela é incrível! É porque ela não te protege contra os raios que os vilões soltam! É que não tinha uma lente, assim, igual a de vocês? É assim! A gente tem um traje pra vocês, só que a gente não te falou nada! Ah! Ah! É isso aí! Tá roubando esse traje! Aham! É que... O que mais você gosta? Eu gosto de vermelho! Tá, mas tem uma cor secundária aí! Traje o branco! Mas só o vermelho traje é difícil! Tá, branco! Pode ser preto também igual o céu! Ou pode ser branco da mamãe! Branco! Igual da mamãe! Eu gosto muito de dois! Vamos pensar numa cor legal! Você já tem os poderes do seu pai? Usa o traje igual da mamãe! É verdade! Tom! Oi, oi, oi! Tá, agora só pode ser tangível! Esse aqui, esse aqui... Mas olha! O quê? A próxima vez que a gente fizer uma missão e for perigosa, você não vai! Relaxa! Eu sou o Homem-Aranha agora! Eu vou ajudar todo mundo! Vai, vai, vai! Olha, isso aqui é muito... Nossa! Deu de cabeça, hein? Isso aqui tá indo pra cabeça! Como que vocês fazem isso? A gente é acostumado! Meu Deus do céu! Tá, mas ó! Eu até treinei em casa! Olha aqui! Eu consigo escalar uma parede boa agora! Ó! Tá vendo? A dona aranha subiu pela parede! Não cansa a música! Não se dá calca! Os dois aí! Tô prendendo ele lá? Tô preparado pra os homens só aí! Mais uma? Mais uma? Tem um cara chamado do Rino, sei lá... Rino, ele tá rindo? Ai, não! É mais ou menos isso! Não sei se é isso de verdade! Qual que é o meu saldo? O que que tem? Ah, é verdade! Foi mal! Foi mal! Tá! Ó, a gente tá indo! Mas antes eu podia ganhar o Maltrage, né? É bom passar isso no meio do caminho! O Maltrage! É, porque ele tá lá em casa! Temos que desganar! Desenhar! Mas não tava pronto? Tá pronto, Mails! Ah, tava pronto? Eu não sabia! Meu Deus, pai! Meu Deus! Ah! Ó, é o seguinte! Eu queria saber uma coisa! Hum? Qual que vai ser o meu nome de super-herói? Porque você é o Homem-Aranha! Ela é a Mulher-Aranha! Criança, por enquanto! Criança? Mas se eu crescer? Aí se eu sou o velho, se eu sou o idoso-aranha, eu sou o Homem-Aranha! Você pode ser o Filhote-Aranha! Filhote? Você acha que é cachorro? Eu não sou cachorro, não! Você vai ser criança-aranha, depois jovem-aranha, depois jovem-aranha! Eu prefiro ser o Homem-Aranha! Eu prefiro ser o Homem-Aranha! Você vai ser o Homem-Aranha, Mãe-Os-Morares ou você vai ser Mulher-Aranha? É! Ah não, vai falar a intensidade, né? Tá bom! Não, eu falo só o Queen! Ah não, mas ele fala tipo, Mãe-Os-Morares, é complicado! Vai revelar a identidade do papai! Mas tudo bem! É complicado! É complicado demais! Ó, é o seguinte! A Giva vai derrotar esse Rhino, vai acabar com ele e vai derrotar ele o mais rápido possível! Na verdade, você não vai não! Vai pra casa! Fazer lição da escola! Não! Mas! 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 Mas eu posso dar o trade! Você só vai alçar quando você... Então! Na próxima opção, a gente te dá o trade! Pode ser? Onde está o trade? Vê! Lá no quarto do papai! O quê? Eu te passo as coordenadas do lugar! Tá, tudo bem! Tudo bem! Eu vou... Eita, o papai ficou invisível! Papai, não fique invisível! Ele vai levar o suje! Ele foi esconder o seu trade! Mas, enfim... Tá, tudo bem! Eu vou ir pra casa e vocês vão a permissão cuidando do Rhino, tá bom? Olha, você sabe que a gente tem esse seu aranha! Você não vai seguir a gente! Eu, por mim... As coordenadas estão na sua prusa! Ô, Mayos! Cadê você? Ele tá invisível! Ele tá invisível! Tá, eu vou lá pra minha casa! Tchau, mamãe! Tchau, papai! Nossa, que demais, seu Homem-Aranha! Eu tô aprendendo a ser Homem-Aranha! E eu tô se mandando bem! Eu acho que eu vou conseguir ser o melhor Homem-Aranha de todos daqui a um tempo! Ah, eu vou treinar bastante! Vou tentar superar meu papai! Ele é muito forte! A mamãe também é incrível! A mamãe é de outro universo, né? Então, ela treinou bastante lá! E foi até bem triste a historiezinha dela no outro universo! Mas, agora eu tô feliz com o papai, que é o Mayos! E agora, vou voltar pra casa e pegar meu novo traje de maré! Porque agora eu virei o Homem-Aranha! Boa! E eu acho que até tem as habilidades do meu papai todinha! Será que eu consigo ficar invisível algum dia? Ah, não sei não! Eu posso tentar! Ai, tá! É bem complicado eu ficar balançando aqui onde não tem prédio! Ai! Deixei aqui pro meio das áreas que eu consigo pelo menos... Ah! É... Aqui! Beleza! Boa! Tá! Vambora! Eu vou voltar pra casa! Eu acho que é pra sujeção! Tomar que eu não tenha me perdido! E eu acho que vai ficar toda tranquila! Gostei! Isso é difícil respirar com essa máscara! Eu acho que vai ficar com essa maiscara! Obrigado.